Hoje se discute muito políticas públicas para pessoas com autismo, inclusive aqui em Picos. Recentemente, pessoas diagnosticadas com esse transtorno, elas conseguiram alguns benefícios, só que ainda é algo muito pouco diante de toda a base que a sociedade precisa oferecer para essas pessoas, desde a acessibilidade, educação, até mesmo o tratamento para a saúde. Para que isso possa acontecer, é importante que as famílias com pessoas diagnosticadas com autismo, elas estejam juntas, em coletivo, unindo força. E é pensando nisso que está nascendo a Associação dos Amigos do Autismo de Picos, a AMA. A AMA vai ser fundada hoje à noite em uma audiência pública na Câmara de Vereadores. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a futura diretora de educação da AMA, a Jéssica Araújo. Olá, Jéssica. Bom dia para você. Seja muito bem-vinda ao Notícia de Picos. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse assunto que é tão importante. Jéssica, a gente sabe a quantidade de pessoas hoje e cada vez mais existem pessoas até adultas, não só crianças, sendo diagnosticadas com o autismo. As mães de crianças, pessoas adultas com esse espectro, vocês entenderam que era preciso se unir em coletivo para tentar fortalecer essa luta, para conseguir mais acessibilidade, conseguir respeito e até mesmo condições de tratamento aqui em Picos para essa população? Sim, a gente começou a se reunir mensalmente em grupos para debater sobre essas questões, sobre a demanda que estava sendo bem urgente e as necessidades gritantes para que a gente comece a se organizar e se unir para essa criação da associação. Porque a partir disso a gente vai buscar mais direitos em relação às crianças e adultos também, porque as crianças crescem e o TEL não vai deixar de existir. Ele vai continuar até a pessoa morrer. Jéssica, você é mãe de uma criança com o transtorno do espectro do autismo e eu queria entender de você, que tem local de fala nesse momento, Quais as limitações que vocês encontram em Picos quando vocês se deparam às vezes com a falta de acessibilidade, com a falta de tratamento? E agora há pouco a gente falava de exemplos de pessoas que precisam sair de Picos e às vezes até se mudar para Terezinha para conseguir fechar todo o diagnóstico, fechar um tratamento, fazer o acompanhamento com todos os profissionais de saúde. Como é a realidade de vocês aqui em Picos? Aqui em Picos a nossa realidade ainda está um pouco dificultosa, porque a demanda é enorme, o que acontece é que muitas crianças acabam ficando na lista de espera e esse tratamento fica feito por incompleto, sabe? E aí às vezes os profissionais não são ofertados todos. A criança precisa de acompanhamento psicológico, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista para aqueles que têm seletividade alimentar e muitas vezes esses profissionais não são ofertados, o que fazem as crianças ficarem sem o tratamento ou fazer o tratamento de uma forma incompleta ou até mesmo, como a gente já comentou, ter que se mudar de cidade para conseguir ter o acompanhamento que eles precisam. Recentemente aqui em Picos a população com autismo conseguiu algumas conquistas, entre elas uma carteirinha de identificação, Picos passou a emitir essa carteirinha, tem também toda a discussão em torno do passe também de transporte para essas pessoas e foi algo que foi conquistado também com muita luta, junto com toda a articulação dessas mães com crianças com transtorno do espectro autista e junto ao poder público também. Então assim, foi através da luta de vocês, antes mesmo dessa articulação da AMA, que vocês conseguiram isso? Isso, aqui em Picos eles já começam a emitir a carteirinha de identificação da pessoa autista e a emissão é bem rápida, as pessoas que não tiverem a foto 3x4 já realizada a impressão lá mesmo, eles conseguem colocar a foto no sistema para que a emissão seja feita assim de forma mais rápida e as pessoas comecem a ter o acesso como devem ter, né? Hoje ainda falta informação? Falta, muitas famílias ainda não sabem onde é que tira, como é que realiza, é isso que a gente vem debatendo, compartilhando, para que esses conhecimentos sejam repassados de forma certa e que eles consigam ir atrás dos seus direitos. Falta informação também das famílias quando se fala de saúde, diagnosticar essas pessoas, de como tratar essas pessoas, de onde procurar atendimento para essas pessoas, as famílias ainda são carentes dessa informação? Sim, isso é um dos intuitos também da nossa criação da AMA, porque as famílias quando elas recebem o diagnóstico, elas ficam sem chão, sem saber para onde vão, sem saber quais são os caminhos, sem saber quais são os profissionais, o que procurar, o que é que precisa, quais são os seus direitos. Então a AMA, ela veio nesse intuito de levar informações, ter um ponto de apoio para essas famílias e fazer com que as pessoas da comunidade em geral também se tornem associadas e vão lá ajudar também a compartilhar essas informações. Você deve ocupar a função de diretora de educação. A entidade, ela deve ser constituída de que forma, Jéssica? A entidade, ela está sendo feita de forma sem fins lucrativos. A gente vai estar oferecendo formações, acolhida das famílias, questões sociais, culturais, de esporte e lazer também para essas crianças. A gente está organizando como será, onde será, e tudo isso vai ser feito no estatuto, que logo a gente vai estar divulgando. O nosso intuito agora é criar essa fundação, apresentar a sociedade para que todo o projeto que a gente tem seja realizado. Ok, Jéssica, queria agradecer as suas informações. A fundação hoje na Assembleia, que vai acontecer na Câmara de Vereadores, começa a partir de que horas? Começa às 7 horas da noite e a gente convida toda a população picoense para estar lá presente e saber direitinho como é que vai funcionar. Queria agradecer as suas informações. Conversamos com a Jéssica Araújo, diretora de educação da Associação dos Amigos dos Autistas aqui de Picos, que acontece uma fundação, a instituição deve ser fundada hoje à noite na Câmara de Vereadores. Obrigado, Jéssica. Ótimo dia para você. Obrigada. Ótimo dia. Ótimo dia.